Ele vai fazer o quê? Ele vai pular por cima de todo mundo ali. Ele tá se achando um verdadeiro ninja. Não vai fazer o contrário, que ele pelo menos cai na grama? Não, mas ele vai pular pra grama. Ah... Não tô nem põe nas merda. Eu faço isso aí de bosta. Vai aqui ó, você tá saindo aí. Não, mas aí você vai sair com a nádio também. Você vai cair o pior. Cara, fácil demais de fazer. Pera aí, se não fechado. Ele não fechado. Por isso que eu tô de boa, que eu sei que ele vai pular. É, 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 é. Ele vai pular. É, 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 é. Ah, vai dar pra cá, vai dar pra cá. Caralho. Uhul! 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 Tchê! 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 Eu vou ter que fugir a vida. De novo? Deixa eu ver...